Gente, agora apuração também importante para você acompanhar em primeira mão do Caio Junqueira. É o seguinte, um dos empresários bolsonaristas que foram alvo da Polícia Federal naquela operação da semana passada está tentando tirar a investigação do Supremo. Vamos lembrar, a busca e a quebra de sigilo foram pedidas pela PF e autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Os empresários são investigados por defender um golpe de Estado caso Lula vença. As eleições. O Caio Junqueira explica tudo para a gente agora. Oi Caio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manalisa. Vamos lá. A defesa do empresário Ivan Vrôbel, um dos alvos dessa operação da PF, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes contra empresários bolsonaristas, apresentou sob sigilo um mandado de segurança pedindo que essas investigações saiam do Supremo Tribunal Federal e sejam remetidas para a primeira instância. Por quê? Porque ele não tem prerrogativa de foro, foro privilegiado. Além disso, ele também pediu acesso aos autos. Os advogados não conseguiram acesso aos autos até agora, duas semanas depois da eleição, e pediram também que todos os atos da operação sejam anulados. Quebra de sigilo, bloqueio de celular e por aí vai. Esse recurso entrou, como eu falei, no Supremo Tribunal Federal com pedido de sigilo e foi mantido sob sigilo. E está sob a relatoria do ministro Edson Fachin. E é importante, porque esse mandado de segurança deve balizar aí as tendências do Supremo sobre esse caso polêmico. Houve muita crítica a essa operação. Ontem, depois de quase duas semanas, o ministro Alexandre de Moraes divulgou a decisão, que mostrou, e essa foi a principal informação das peças que ele publicou, mostrou que toda a operação foi feita baseada em conversas de um grupo de WhatsApp. Por quê? Isso está no relatório da Polícia Federal, apenas o pedido da operação com base em conversas de WhatsApp, e também na justificativa, na autorização que o ministro Alexandre de Moraes dá, com base apenas nas conversas de WhatsApp. E junto com as decisões, ele publicou um arrasoado, que foi considerado atípico, bem atípico, para, na prática, justificar a ação após as críticas que recebeu de diversos setores sobre eventuais ilegalidades na operação. Bom, vamos só situar. O Ivan, ele é dono da construtora de imóveis, ali de alto padrão, a W3 Engenharia, e segundo a reportagem do portal Metrópolis, ele escreveu no grupo, abre aspas, quero ver se o Supremo tem coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica com as tropas aplaudidas pelo público. Isso segundo a reportagem do portal Metrópolis. Nós procuramos o advogado dele, Miguel Vidigal, e ele disse que continua confiando na justiça e que, por conta do Supremo ter decretado segredo de justiça, que preferia não se manifestar, até mesmo sobre essa ação que ele mesmo assinou, mas a gente conseguiu obter aí por outros caminhos. Monalisa. Caminhos que a gente adora, porque antecipa a informação e a gente já dá o tom do que está vindo mais para frente. Ótimo, Caio. Parabéns. Obrigada.